Olá, te damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje vamos te mostrar como sair de um mata-leão utilizando as técnicas de defesa pessoal do Krav Maga. Para se defender da técnica de estrangulamento mata-leão, a primeira coisa que temos que observar é o problema principal, que é o fato de ser uma técnica muito popular e muita gente sabe que esse tipo de estrangulamento com o braço aberto ou com a chave de braço pode causar a perda da consciência e o desmaio. Outra coisa importante é que se trata de um ataque surpresa pelas costas. Normalmente, quando vem para cima com o mata-leão, somos surpreendidos pelo agressor, que vai dar a chave de braço, deixando a gente sem ar. Normalmente, esse estrangulamento é sanguíneo, o que significa que a pressão é na lateral e que em poucos segundos vamos começar a ficar debilitados. Para se defender, é preciso fazer essas ações. Agora vamos ver passo a passo como fazer essa técnica. Quando nos aplicam o mata-leão, a primeira coisa que temos de fazer é colocar o queixo um pouco de lado. Se for o caso, podemos colocar ele entre o braço do agressor e o pescoço. A segunda coisa é tentar lutar e pegar um pouco de ar. O terceiro passo é girar o corpo e atacar com golpes de canto de mão na virilha e quando conseguir sair do estrangulamento, chute várias vezes com os pés ou os joelhos também na virilha. Na minha opinião, sair de um mata-leão é bem difícil mesmo, independente do sistema de defesa que você vai usar, se for a técnica do Krav Maga ou qualquer outra que você escolher. O mata-leão é uma técnica que, quem sabe fazer bem, porque aprendeu nas aulas de judô ou com outras técnicas de estrangulamento, vai fazer a chave de braço e a partir daí não teremos muito o que fazer para escapar. É por isso que você precisa ser muito agressiva ou agressivo e girar rapidamente para se proteger. Se o agressor conseguir fechar o braço, você não vai conseguir golpear a pessoa por cima, por isso a melhor opção é atacar por baixo e a partir disso há várias opções. Uma opção é acertá-lo com cotovelos, chutes e escapar. Outra opção, que é a que vimos hoje, é atacar por baixo, sair do mata-leão e atacar na virilha para neutralizar o agressor. Claro que se nos pegarem, se isso aqui não funcionar porque a pessoa está muito atrás da gente, a gente troca a posição e tenta pelo outro lado para atingi-lo de maneira efetiva com a mesma técnica, seja pelo interior ou pelo exterior. Existem, inclusive, várias dessas técnicas. Se você está de pé e ele te leva ao chão, há como sair por dentro e por fora também. Quando se fala em defesa pessoal, acho que é muito importante ter uma imagem completa da realidade, não só da técnica em si, mas também onde queremos chegar, ou seja, dá sempre para adaptar, seja para uma pessoa alta ou uma baixa. Não é a mesma coisa para uma pessoa alta fazer um mata-leão que para uma pessoa baixa, ou para alguém que é muito forte ou quem tem muita técnica. Ultimamente, está tendo muitos assaltos com pessoas que chegam fazendo mata-leão e quando a vítima está neutralizada, o agressor tenta roubá-la. Outro dia, poderemos ver como escapar de um ataque com vários agressores. Bom, até hoje o mata-leão é uma das técnicas mais conhecidas e, na minha opinião, a pior para se defender usando qualquer sistema de defesa. esperamos que você tenha gostado do nosso tutorial e, se quiser aprender outros tutoriais de defesa pessoal, você pode conferir alguns vídeos já publicados aqui no canal do Um Como. Muito obrigado!